Meu velho pai, nós vamos contar nossa história Pode até ser que o senhor lembre de nós Talvez até o senhor já tenha ouvido Através do disco a nossa voz Alô meus amigos, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui nesse dia tão especial De domingo, o dia dos pais Dia dos pais é todos os dias Mais uma vez no ano tem aquele dia Que é especial pra nós Especial pra vocês aí do outro lado E pra nós que estamos do lado de cá também Um feliz dia dos pais Que Jesus ilumine a vida de cada um de vocês A você que é pai, a você que é pai E avô que avô é pai duas vezes Então gente ó, caju e castanha Nesse dia tão especial do dia dos pais A gente só tem que dar um beijo bem carinhoso No coração de cada papai do Brasil e do mundo Tá bom? Beijo que papai do céu ilumine a vida de vocês Que papai do céu abençoe a todos grandemente Meu velho pai, nós vamos contar a nossa história Pode até ser que o senhor lembre de nós Talvez até o senhor já tenha ouvido Através do Deus com a nossa voz Valeu!